Muitos falam que o Putin não sabe exatamente o que está fazendo quando ele invade a Ucrânia e estão mostrando aí a superioridade dos ucranianos para cima dos russos. Mas vejam só que interessante. O Putin é literalmente o presidente mais experiente do mundo hoje. Ele está no poder desde 1999. Ele trabalhou durante mais de 20 anos em agências de espionagem como a KGB e a FSD. E ele sabe exatamente o que ele está fazendo. O que acontece é que a informação que chega até nós é uma informação distorcida. Nós não sabemos os verdadeiros intuitos por trás desse conflito. Nós não sabemos as verdadeiras motivações. E aquele que fala simplesmente aquele discurso Ah, a Rússia está só querendo anexar um território que fazia parte da União Soviética. Simplesmente é o discurso que a faculdade moldou as pessoas a entenderem.